Leilão Mais Leite oferece o melhor da genética leiteira durante a Expo Agro. Consolidado no mercado nacional, o tradicional leilão Mais Leite vai ofertar o que há de melhor da genética das aças girolando e girleiteiro. Mais Leite, 13 anos agora, 13ª edição, essa parceria nossa, Fazenda Cachoeirinha, Paulo Amaral, Crauatá Agropecuária, do amigo Alexandre Oiticica, Agropecuária Pereira, Genética das Alagoas, Fazenda Novo Horizonte, convidados. Trazendo sempre o que há de melhor da raça girleiteiro, do girolando, o ponto final da expulsão, a expulsão que tem crescido e chega no final da exposição, a gente termina com esse grande momento de confraternização com amigos criadores e fazendo um grande leilão. O remate deste ano terá na prateleira Matrizes, Novilhas, Bezerras e Tourinhos. O leilão tem se mostrado nesses últimos anos, um leilão com muita força, com muita qualidade genética, animais doadoras, animais para produção e o que há de melhor do giroleiteiro e do girolando do Nordeste presente nesse leilão. Esse ano recheado de grandes novidades, de grandes matrizes, novilhas, bezerras, pregueses para todos os criadores. Então, a gente conta com vocês, espera a participação de todos os produtores do Estado de Alagoas, de todos os criadores do Nordeste, neste grande evento da cadeia produtiva do leite. O evento está marcado para o dia 28 de outubro, a partir das 12 horas, no Parque da Pecuária, em Maceió. Dia 28, a partir do meio-dia, no Parque da Pecuária, nós estamos prontos para receber os amigos e fazer essa grande comercialização dessas duas raças. Então, conto com vocês, estamos juntos, mais uma vez, na edição, 13º ano da edição do Mais Leite. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!